E aí pessoal, excepcional vídeo para você, olha só, estou em outro apartamento aqui na Vila Mirim, prédio frente mar, essa planta tem 75 metros, dois dormitórios sendo uma suíte, uma vaga de garagem, lazer completo, tem vista mar e do pôr do sol, já já vou mostrar para vocês, olha só, uma planta bem distribuída, 75 metros com sala de dois ambientes, então você consegue montar a sala aqui, mesa de jantar, de estar, para cá sala de TV, cozinha americana, eles têm a consola de show em quase todas as unidades, esse espaço aqui para você montar aqui, uma torre aqui se quiser, o armário, e olha que cumpridona que é a cozinha, olha só, show de bola, a varanda é gourmet, porque a gente vai ter esse acesso aqui, depois da área de serviço, a gente tem a porta que acessa a varanda, olha só que show, e para cá, visto de cá, você consegue o tamanho da amplitude dessa cozinha, então você consegue colocar um blelo planejado aqui, olha, se você quiser conceito aberto, dá para abrir aqui tranquilamente, e olha só que show que fica aqui, olha essa disposição, olha, legal, né, as duas, os dois dormitórios ficam para lá com o banheiro social aqui, suíte no fundo, e aqui nessa parede atrás tem o primeiro dormitório, mas vamos ver a varanda, ó, a varanda retangular, então a gente vai ter um tamanho aqui, ó, muito interessante da varanda, sol da tarde, vista livre para cá, um morrão lá, ó, coisa mais linda, aqui, tomada para churrasqueira elétrica, olha só, e o mar está para cá, olha como a gente está pertinho, o prédio é frente mar, essa é a torre do fundo, e você tem aqui, ó, essa vista mar aqui, ó, a gente vai ter aqui, estou na mar para cá, vista livre, sol da tarde, pôr do sol, olha só, que chique, climatizando aqui, o ar daqui atende aqui tranquilamente, é compacto, olha só que show, e os dormitórios ficam para o lado esquerdo, para quem entra, sendo aqui, ó, o banheiro social, é um banheiro grande, ó, box para lá, se instalar aqui, para cá o primeiro dormitório, as duas janelas do dormitório estão para lá, olha só, e aqui do lado a gente vai ter a suíte, olha só, a suíte aqui, ela é mais comprida que o outro dormitório por conta do banheiro, então ela vai até o final, e ali está o banheiro ali atrás, ó, tem as passagens para o ar condicionado, mas você tem que instalar a infra, tá, olha só o tamanho desse banheiro, ó, espaço ali para o box, é bem grande aqui o banheiro, gente, olha isso, planta de 75 metros, bem aproveitada, se você procura esse tipo de imóvel, prédio frente mar, dois dormitórios, uma suíte, uma vaga de garagem, lazer completo, vista livre, varanda gourmet, então você encontrou, tá, tá passando meu número na tela, leia a descrição, tá no final do vídeo, vem fazer sua visita, quem sabe esse aqui não é seu apartamento na praia, tá bom? Seja bem-vindo, fiquem com Deus, e até a próxima! Tchau, tchau!